E o Jornal da Pampa desta sexta-feira começa com informações sobre aquele assalto simultâneo que aconteceu na manhã desta sexta-feira na Avenida Cisbrasil, aqui em Porto Alegre. Pois agora a polícia identificou dois dos oito suspeitos de matar o segurança de uma das lojas. E mais, há novidades na motivação do crime. Os nomes dos criminosos estão sendo investigados. Os suspeitos são os mesmos que participaram de um roubo na semana passada no local. Na ocasião, outros dois criminosos foram presos graças à intervenção da vítima, Carlos Henrique Severo, de 39 anos. Durante os assaltos de ontem, ex-colegas de Carlos relataram que os assaltantes teriam perguntado pelo segurança e agente da EPTC e faziam ameaças de morte contra ele. Segundo a polícia, existem indícios da ação ter sido uma execução. O grupo seria ligado à facção Bala na Cara. Laudos da perícia feitos nos estabelecimentos comerciais pelo Departamento de Criminalística estão sendo aguardados.